Olá pessoal, meu nome é Irine, sou aluna do segundo ano e estou aqui para apresentar o trabalho da baiana. Melhor, o trabalho de história da baiana. O que a baiana tem? O que a baiana tem? Então, pessoas, você não acredita num negócio desse? As baianas eram de lá da África há muito tempo atrás, muito mesmo. Elas eram mantidas como escravas, gente. Pode um negócio desse, meu Deus? Então, gente, essa é a tradição da baiana. As baianas fazem um bobrinho de carajé. Hum, o feijão, a carajé é uma delícia. A tradição maior, a melhor tradição que as baianas fazem. Então, gente, elas também fazem a lavagem do senhor do confio. Elas fazem a lavagem da igreja de lá do senhor do confio. E é uma festa, gente. E é muito grande. Muita gente, muita, muita gente mesmo. Cê mesmo, muita gente. Então, gente, além dos bolunos que elas fazem a carajé de leite, elas fazem também o abaná e outras iguarias. Então, gente, a baiana também se investe com os vestidos longos, rodado e também uma tumba na cabeça. Geralmente, é muito fácil de encontrar. Ela está aqui no Brasil, na nossa cidade de Salvador. Então, o que que a baiana tem? O que que a baiana tem? Então, muito obrigada. Se inscreva aí no canal. E tchau!